Olá, bem-vindo às nossas aulas de legislação tributária do município de Campinas, aqui no Getuspe. Eu sou o professor Gustavo Muzes, eu sou o Auditor Fiscal da Receita Federal e estarei vendo aí com você os principais pontos dessa disciplina importante. E vamos falar agora sobre ISS-QN, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, às vezes conhecido só como ISS. Bom, primeiramente, vamos ver que tem uma lei municipal que trata sobre isso em Campinas, mas essa lei municipal, ela está embasada, na verdade, em uma norma constitucional, uma determinação constitucional, porque você sabe, aliás, vai aqui uma recomendação para você. Eu recomendo fortemente que você, antes de estudar essa disciplina, você tenha estudado direito tributário, ok? Porque nós vamos partir do pressuposto que você já estudou direito tributário, porque isso aqui, que é o que a gente chama de legislação tributária, na verdade é uma continuação, aprofundamente, de direito tributário. Então, eu recomendo que você vá lá, estude direito tributário primeiro, para depois ver essa disciplina. Bom, se você já estudou direito tributário, você sabe que os municípios, eles podem cobrar três impostos, não é? De acordo com a Constituição. Eles podem cobrar o IPTU, eles podem cobrar o ITBI, e justamente o ISS, que vai ser objeto do nosso estudo aqui. Então, vamos ver primeiro a base constitucional para a cobrança do ISS. Ela está no artigo 156 da Constituição Federal. Está lá, na sua tela. O artigo 156 da Constituição Federal, ele diz que compete aos municípios instituírem impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 1552, definidos em lei complementar. Então, primeira coisa, quais são esses serviços do artigo 1552, que não vai incidir ISS? São aqueles serviços sobre os quais incide o ICMS, que são os serviços de transporte interestadual, intermunicipal, e os serviços de comunicações. Sobre esses, não incide ISS, o ICMS. Então, não pode ser nenhum serviço que incida ICMS. E, além disso, para cobrar o ISS, tem que estar previsto em lei complementar. Então, existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 116, de 2003, que ela vai trazer uma lista enorme com todos os serviços que podem ser tributados pelo ISS. Nenhum município pode cobrar ISS fora do serviço daquela lista. Continuando. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, do capítulo desse artigo, que é o ISS, cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Então, atualmente, inclusive, é sempre bom saber isso. A alíquota mínima do ISS em todo o Brasil é de 2%. Nenhum município pode cobrar menos de 2% do ISS. E a alíquota máxima é 5%. Então, os municípios são livres para tributar, para definir quais serviços serão tributados a 2%, 3%, 4%, 5%. Eles são livres para isso. Só que não pode ultrapassar esses limites. E o que mais? Também cabe à lei complementar excluir da sua incidência. Exportações de serviços para o exterior, é aquela regrinha geral que você já deve saber também. Exportação não é tributada. Seja exportação de mercadorias, seja exportação de serviços. Via de regra não é tributada. Então, não se cobre ISS na exportação de serviços. Na importação, sim, nós vamos ver. Mas na exportação, não. E terceiro, cabe à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Nós vamos ver que, inclusive, atualmente ela proíbe, exceto para 3 serviços, a lei complementar 116, ela proíbe a concessão de isenções de ISS. Para evitar a chamada guerra fiscal. Ok? Então, essas são as disposições constitucionais. E agora nós vamos entrar na lei municipal de Campinas, que rege o ISS no município de Campinas. Que é a lei municipal 12.392 de 2005. E você sabe, né? Para cobrar o ISS, não basta que tenha previsão constitucional permitindo que o município cobre. Além disso, ele tem que editar uma lei dizendo como vai ser cobrado esse ISS, definindo exatamente o fato gerador. Trazendo aí para a forma que o contribuinte vai recolher, como será feito o lançamento e por aí vai. Então, a Campinas fez isso através da lei 12.392. Havia uma outra lei anterior a essa, mais antiga, né? Essa é a lei em vigor, a lei atual, tá? Ah, tome muito cuidado. Sempre que você for estudar leis municipais em geral, verifique se a lei está atualizada. Porque quando é a lei federal, eu sempre falo para os meus alunos, olha, a lei federal, busca lá no site do Planalto. Planalto.gov.br, que a lei federal lá está sempre atualizada. Agora, leis estaduais e municipais, não está no site do Planalto. Então, aí você tem que tomar cuidado quando você for buscar para ver se ela está atualizada, tá? Então, baixa a lei e aí dá uma olhadinha lá se tem alguma alteração, que foi feita por alguma outra lei, se consta daquela lei ou não. Essa aqui que eu vou trazer para vocês, obviamente, está atualizada, tá? E aí eu vou trazer os pontos principais. Nós não veremos exatamente todos os artigos. Veremos a maioria deles, a grande maioria, mas alguns que foram de menor importância, eu não vou abordar, porque acho que é aquilo que eu sempre falo também. Você tem que saber estudar o que é mais importante para a sua prova, certo? E aqui essa legislação já é bastante extensa, então nós vamos focar nos pontos principais. Capítulo 1º. O capítulo 1º fala da incidência do ISS. Aí o artigo 2º diz o seguinte. O ISS, em Campinas, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então é o seguinte, o prestador prestou o serviço que está na lista anexa, essa lista anexa da lei 12.392 é a mesma lista anexa da lei complementar 116, tá? Ela copiou e colou. Então se o prestador, se alguém presta o serviço que está na lista anexa, ele terá que pagar o ISS, ainda que não seja a atividade preponderante dele, ainda que ele faça aquilo de forma secundária, ok? Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação lá se tem iniciado. Isso aqui é justamente aquela situação de importação de serviço. Então a importação de serviço é quando se contrata uma empresa lá de fora para prestar um serviço aqui no país, tá certo? Aí nesse caso, paga-se sim o ISS. Nós já vimos, não paga ISS na exportação do serviço. Quando uma empresa brasileira é contratada para prestar um serviço lá fora, aí ela não paga ISS. Mas se uma empresa estrangeira é contratada para fazer um serviço aqui no Brasil, haverá sim a cobrança do ISS. Aí quem contratou aqui no Brasil deve reter o valor do imposto e aí vai repassar para o governo aqui, para a prefeitura, ok? Então continuando, vamos lá. Primeira coisa então, vamos com bastante calma. Para cobrar ISS tem que praticar um serviço, prestar um serviço previsto na lista anexa. E prestou tem que pagar, ainda que não seja atividade preponderante. Vemos que também o ISS vai incidir na importação de um serviço do exterior. Continuando, parágrafo segundo. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Então via de regra, o ISS vai ser cobrado sobre o valor total do serviço, e aí não haverá cobrança do ICMS. Agora, há exceções que a lista anexa traz, mas a regra geral é essa. E aqui é mais importante, nesse caso, guardar a regra geral do que a exceção. Parágrafo terceiro. Esse parágrafo terceiro aqui é para evitar discussões do tipo A Constituição proíbe que se tribute o serviço prestado por outro ente da federação. Então não se pode cobrar ISS da União, do Estado ou de outro município. Agora, se um particular estiver exercendo um serviço público e ele cobrar por isso, foi mediante concessão, ele estiver recebendo a tarifa, estiver recebendo uma remuneração, Então, por exemplo, o pedágio, a empresa administra a rodovia, a concessionária administra, e ela recebe o pedágio, recebe a tarifa dos usuários. Nesse caso, haverá sim cobrança do ISS, porque na verdade é um particular que está oferecendo, que está prestando aquele serviço. Então, sobre o valor que ele receber de remuneração, da tarifa que ele receber, ele pagará o ISS correspondente. Agora, se for prestado diretamente pelo governo, não. Então, por exemplo, vamos imaginar que numa rodovia federal, o governo instale diretamente, não é uma concessionária, o governo instale um pedágio. Sei lá, numa rodovia federal, a União instale um pedágio. Nesse caso, não poderá ser cobrada a ISS, tá certo? Porque na verdade o serviço está sendo prestado pela União. Artigo 3º. O artigo 2º fala da incidência, o artigo 3º vai falar da não incidência. O imposto não incide sobre, primeiro, as exportações de serviços para o exterior. Já vimos isso. Empresa brasileira prestou serviço lá fora, está recebendo dinheiro lá de fora, não paga em ISS. O que mais? O imposto não incide também sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo, ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Bom, então aqui faz todo o sentido do mundo, mas para não ter nenhuma discussão, o empregado não paga ISS. Você é, ou já deve ter sido, pelo menos alguma vez na vida, empregado de alguma empresa. E aí você sabe que você não pagava ISS, você pagava o INSS, que é diferente, é outra coisa. Contribuição previdenciária. Mas o empregado não paga ISS, é isso que está dizendo. Não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego. Também no caso dos trabalhadores avulsos, que são especialmente trabalhadores na área portuária, e diretores e membros de conselho, seja consultivo, fiscal, sócio-gerente e gerentes delegados. Ainda que sejam remunerados, eles não pagarão ISS. Eles não pagam a contribuição previdenciária, imposto de renda, mas ISS não. E o ISS também não incide sobre, três, o valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Então veja, não se cobre ISS sobre as operações de crédito feitas pelos bancos, sobre os empréstimos feitos pelos bancos. Nem sobre o valor que eles têm depositado dos seus clientes nas contas. Por quê? Especialmente no caso do empréstimo, é que ele já é tributado pelo IOF. Quando o banco concede o empréstimo, ele já paga IOF. E a ideia é você tributar mais o lucro do banco. Porque se você tributa a operação, o que vai acontecer? Ele vai repassar isso no preço. Então se você começa a cobrar ISS, por exemplo, vamos imaginar que fosse cobrado ISS sobre os depósitos bancários que os clientes têm no banco. O dinheiro lá que os bancos têm depositado. Alguém diria, não, esse é o serviço de custódia de dinheiro, então isso vai ser tributado. Imaginar que vão ser tributados sobre o valor que lá está depositado. Ora, o banco, é claro que ele ia repassar isso no preço, aumentar o pacote de tarifas e por aí vai. Então no caso dos bancos, alguns serviços bancários são tributados. É importante deixar isso claro. Então se você olhar na lista, por exemplo, na lista anexa, você vai ver que tem lá, por exemplo, serviço de fornecimento de talão de cheques. Isso sim é tributado. Agora, as operações de crédito feitas pelos bancos, o valor que os clientes têm lá no banco, sobre isso não se paga ISS. E o que mais? Parágrafo único. Não se enquadram no inciso 1, que é o da exportação. Não se enquadram no inciso 1, os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Então se uma empresa brasileira presta serviço aqui no Brasil, ainda que o pagamento seja vindo do exterior, não é considerado exportação de serviço. O serviço tem que ser prestado lá fora, o resultado tem que se dar fora do Brasil. Artigo 4º. Qualquer subsídio, isenção, redução da base de cálculo, concessão, crédito presumido, inicio ou remissão, quaisquer outros benefícios ou incentivos fiscais, somente serão concedidos ou revogados por lei específica de iniciativa do Poder Executivo. Só que o artigo 4º hoje, ele está praticamente, ele está quase que revogado. Por quê? Porque nós temos o artigo 8º da Lei Complementar 116, que prevalece, obviamente, sobre a Lei Municipal de Campinas, que diz o seguinte, ó, essa redação dele é de 2006 pra cá, bem recente. Artigo 8º A. A alíquota mínima do ISS é de 2%, ok? Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão, isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução da base de cálculo de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma, que resulte direto ou indiretamente em carga tributária menor que é decorrente da aplicação da alíquota mínima, exceto pra serviço que se refere os itens tais, tais e tais. Nós vamos ver quais são. Então, via de regra, pra pró-serviços em geral, não pode haver isenção do ISS. A prefeitura não pode isentar. Ela não pode também dar nenhum benefício, de forma que a alíquota efetiva seja menor do que 2%. Por exemplo, ela diz que a alíquota pra determinado serviço é de 2%, até aí tudo bem, e ela diz que o contribuinte vai poder excluir uma série de coisas da base de cálculo, do preço do produto. Então, a alíquota efetiva está sendo menor que 2%. Não pode. Isso aqui é pra evitar a chamada guerra fiscal entre os municípios. O que acontecia muito. O município dava uma isenção de ISS, as empresas iam todas pra lá e deixavam os outros municípios. E a guerra fiscal é especialmente cruel, porque normalmente quem tem munição pra fazer guerra fiscal são municípios ricos. Então, os municípios pobres nem tinham como conceder essa isenção porque eles não tinham dinheiro sobrando. Então, isso acabava agravando a desigualdade entre os municípios. Então, atualmente, não se pode dar isenção, redução de ISS, abaixo, fazendo com que a alíquota fique abaixo de 2%, a alíquota efetiva. Exceto pra três serviços. Quais são eles? Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulico, elétrica e outras obras semelhantes, blá, blá, blá. Ou seja, obras de construção civil, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontos, portos e congêneres. Também tem a ver com construção civil. E serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário. Nesses casos, a prefeitura ainda pode, por exemplo, conceder subsídio. Muito comum. A prefeitura conceder subsídio pra empresas que fazem esse serviço pra tornar mais barato pro consumidor final. Caso de transportes públicos, é bem claro isso. A maioria dos municípios no Brasil subsidia o custo do transporte público pra tarifa não ficar muito alta pro usuário. Então, no caso desses três serviços, construção civil em geral, seja pra construir, seja pra reformar. E no caso de serviço de transporte público, pode ser feito, ainda pode ser concedido algum incentivo, como, por exemplo, um subsídio. E a alíquota pode ficar abaixo dos 2%. No caso dos demais serviços, não. Muito bem. Chegamos ao final de mais um bloco. Vamos ficando por aqui. No próximo bloco tem mais. Um grande abraço. E até lá.